Nós temos apenas três certezas na vida. Você vai ter que pagar imposto, no fim de todo episódio de Teletubbies eles vão dizer que tá na hora de dar tchau, e a lore do DBD é ruim. Mas ela não é só ruim por existir unicamente para explicar o mundo absurdo por onde se passa a gameplay do jogo, ou pelo Machiocotê não ter lido Save the Cat para aprender um pouquinho sobre storytelling. Existe um motivo bem específico para a lore do DBD ser ruim. Por exemplo, a lore do Cavaleiro, ela falha especificamente na parte mais importante de uma história, o personagem principal. Kovács é um fodão que falta o que é necessário para o público acreditar e torcer pelo personagem. Lhe falta humanidade. Esse é um erro recorrente que nós vemos cometido em obras recentes de Hollywood, onde o personagem principal simplesmente é descolado. Ele é cool. E no decorrer da história, ele não tem praticamente nenhum desenvolvimento, o que não só faz você não criar uma ligação com o personagem, como também faz a história parecer não ter impacto suficiente, pois ela não mudou o personagem principal que já era descolado desde o começo. Um exemplo disso é a personagem Galadriel da nova série do Senhor dos Anéis. Ela é fodona e mal-humorada no começo, e após tudo que ela passou na primeira temporada, ela continua fodona e mal-humorada. O personagem simplesmente não mudou. Toda a jornada não teve impacto suficiente para mudar ela nem um pouquinho. E se você vai dizer que é porque ela é uma elfa e por isso ela não tem emoções, basta lembrar de Legolas e como ele era Saruel, ou o próprio personagem Elrond que tem uma bela amizade com o príncipe anão chamado Durin. Pois é, um bom exemplo de personagem fodão que é bem desenvolvido é a Khaleesi, que vai de serva submissa até uma rainha poderosa e dominante. Na primeira temporada, ela já rapidamente vai de esposa submissa para uma esposa empoderada com uma pequena cena de safadeza. E mesmo quando ela já está no poder, ela ainda tem momentos de fraqueza e de emoção, e isso demonstra que ela não só é foda, como ela também é um ser humano igual eu e você. E isso é parte crucial quando você vai confeccionar um personagem. No caso do Cavaleiro, ele começa a história fascinado com terror e violência, e ele termina a história fascinado com terror e violência. Ou seja, o que aconteceu na sua história não foi o suficiente para mudar o indivíduo nem um pouquinho. Segundo John Truby, de A Anatomia de uma História, uma forma de demonstrar o peso da sua narrativa é fazer o personagem principal no começo da história ser o extremo oposto do personagem no final dela. E isso demonstra que a jornada foi tão importante que mudou totalmente esse indivíduo. E isso definitivamente não acontece na lore do Cavaleiro. Aliás, para quem não conhece a lore dele, eu vou resumir aqui rapidinho para que você não precise ler aquele textão que é mais eficiente para te botar para naná do que suco de maracujá. Envenenado pela sua mãe quando criança, Kovács acorda numa pilha de corpos resultado de um extermínio na sua vila. Ele é raptado por um grupo de mercenários e descobre admiração e paixão pela batalha e o caos. Pelos mercenários que o escravizaram, ele foi treinado e demonstrou talento para se tornar o cavaleiro mais forte e habilidoso entre eles, atraindo até três outros rapazes que juraram lealdade eterna a ele. Após anos de batalha e de sangue derramado, Tarros faz por merecer a sua liberdade e ele foi solto pelo grupo de mercenários. Porém, os seus seguidores não tiveram a mesma sorte. Então, o cavaleiro sanguinário ficou determinado a conseguir dinheiro para libertar os seus companheiros. E isso o levou a trabalhar para Vitório Toscano, um duque italiano riquíssimo que possuía um conhecimento antigo sobre uma conspiração mística. O duque estava em busca de uma pedra que ele chamava de Lápis Paradisus, que supostamente teria o poder de abrir um portal para um mundo perfeito além do bem e do mal. Eles fizeram a expedição em busca dessa pedra, o que os levaram para uma catacumba abaixo da cidade portuguesa de Sintra. O Vitório queria encontrar uma forma pacífica e honrada de entrar, pois tinham dois guardas lá. Mas Kovács tinha outros planos e ele recuperou a pedra do jeito que ele conhecia, através de muita violência e derramamento de sangue. Claro, o problema é que após desobedecer Vitório, Kovács perdeu todo o seu respeito. O duque se recusou a explicar o que eram as escrituras na pedra, mesmo após o cavaleiro ter torturado todos os seus amigos e familiares na sua frente e exposto os seus corpos à luz do dia. Vitório simplesmente se negou a ceder o seu conhecimento para Kovács. Então o cavaleiro decidiu tomar toda a fortuna do duque e ele criou um exército. E com vários sob o seu comando, ele libertou seus aliados e matou todos os seus inimigos que haviam o capturado e escravizado. Kovács acabou se tornando um tirano, o verdadeiro mal encarnado. E para derrotá-lo, foi levantado um outro exército com o único objetivo de expurgar o seu mal da cidade. Quando estava próximo da batalha final, ele decidiu que se ele não poderia ter o conhecimento antigo de Vitório, ninguém poderia. Então ele o jogou numa cela infestada de ratos e seguiu para lutar contra a rebelião inimiga. Kovács e seus seguidores destruíram a oposição, quase como se tivesse algo sobrenatural protegendo eles. O cavaleiro atravessou seus inimigos tão feroz e implacavelmente que nem percebeu a fumaça grossa que começou a encobri-lo. E quando ele percebeu, ele finalmente conseguiu encontrar o que ele procurou pela vida inteira, a beleza e o terror. Ele encontrou o sublime. Pois é, quando você coloca resumido assim, até parece uma lore decente. Mas o Machiocotê cometeu o erro de fazer o personagem principal se tornar mais do que ele já era no início. Além dele ter falhado de lidar a humanidade e desejos. Mas melhor do que apenas criticar, é refazer. Então vamos corrigir a lore do cavaleiro. Kovács desejava apenas violência, quase como se ele fosse um robô maligno. Uma espécie de exterminador do futuro do mal. Foi perdida a oportunidade de demonstrar a raiva que ele teve de sua mãe por ter feito o que ela fez. E quando adulto, ele poderia perceber que tudo foi feito pelo bem dele. Para que ele não vivenciasse o horror que vinha na sua direção. Como jovem, ele não entende porque sua mãe fez o que ela fez. E então ele começou a cultivar um ódio intenso por ela. E esse ódio, ele se estende a todos que são seus inimigos. Assim, justificando toda a matança que ele cometeria no futuro. Então, todo dia ele treina com um objetivo em mente. A vingança contra os que o aprisionaram. E secretamente, ou não tão secretamente assim, ele é movido pela violência. O seu objetivo deixaria de ser encontrar a mesma violência que ele viu quando era criança. E se tornaria vingança contra os seus captivos. E a sua necessidade, que antes não existia. Se tornaria a violência que o atrai desde o momento que ele acordou na pilha de cadáveres. E essa mesma violência seria a sua maior fraqueza. Porém, um ser que era movido por puro ódio encontra o amor num lugar totalmente inesperado. Ele encontrou o amor através dos seus três novos amigos que admiravam a sua habilidade e a sua determinação. E esses mesmos companheiros o fizeram a entender que o ódio que ele tinha por sua mãe era infundado. Pois ela fez tudo o que ela fez pelo seu bem. Foi por amor. Então, pela primeira vez em sua vida, tudo fez sentido. Ele já foi amado e esse amor foi o que manteve ele vivo até hoje. Os mercenários o encontraram morto e por isso ele não foi assassinado durante o ataque à vila. Ele simplesmente foi jogado na pilha de mortos e ele pôde ter a chance de sobreviver. É nesse momento que o personagem principal percebe que ele precisa lutar não só por ele mesmo, mas pela sua mãe. Dessa forma, nós não só damos objetivos como desejos, fraquezas e emoções humanas como amizade e compaixão pra ele. E nós também deixamos mais claros a sua motivação e o seu ódio. Dessa forma, nós entendemos o que ele se tornou. Ele precisa se tornar um monstro, similar ao que acontece com Michael Corleone em O Poderoso Chefão. A parte que ele interage com Vitório e ele se recusa a cometer violência pela sua honra é bem interessante, pois é um dos momentos que define Kovács. Ele pode continuar fazendo o que ele fazia ou aprender sobre honra com seu novo chefe. E faz todo sentido o cavaleiro se manter verdadeiro à sua brutalidade, então essa parte eu manteria igual. O Vitório é o compasso moral que é necessário nessa história. Assim, nós podemos entender que as ações de Kovács estão beirando a tirania. Os guardas que ele matou não têm nada a ver com a sua vingança, mas sim com a sua sede por sangue e violência. Tarros Kovács está sendo corrompido para se tornar um vilão e todo o progresso que ele fez como pessoa está prestes a ser perdido. Ele já está num ponto que ele quase não pode mais ser salvo, porém ele não sabe ainda. Ele acha que está fazendo tudo por vingança. Tudo o que ele faz é justificado, então ele rouba o dinheiro do Duque, forma um exército e recupera os seus amigos. Porém, a cidade inteira o odeia agora. Ele cometeu alguns crimes que ele não deveria, matando muitas pessoas inocentes no seu caminho. E estão dizendo que ele é o mal encarnado e foi levantado um exército para exterminá-lo. Kovács ficou incrédulo ao saber disso. Ele finalmente se vingou e os livrou de ratos que matavam por dinheiro. E por algum motivo, agora todo mundo odeia ele e quer ele morto. Ele simplesmente se recusa a entender o medo dos cidadãos e ele diz que quem se voltar contra ele vai ter o mesmo destino sangrento que centenas de vermes já tiveram. Ele se tornou algo pior do que ele jurou a destruir, se é que é possível ter algo pior do que quem mata por dinheiro. Momentos antes da batalha final, ele decide ter uma última conversa com Vitório. Se o Duque lhe desse o conhecimento sobre a pedra, ele o deixaria viver. Então, o italiano, ele simplesmente responde. Essa é a diferença entre eu e você. Eu escolhi honra e você escolheu o exato oposto. Nós encontraremos o mesmo destino de perecer debaixo da terra, mas eu irei com a minha consciência limpa. O cavaleiro dá um soco no Duque e o arrasta para uma cela inundada de ratos. Mas algo mudou dentro de Kovács. Ver um homem disposto a morrer pela sua honra o fez questionar a sua própria motivação sangrenta. Será que a sua mãe que o protegeu de ver a violência iria querer que ele tivesse essa vida? Foram as suas decisões que o trouxeram até aqui. Ele colocou em risco a vida dos seus únicos amigos e agora estava cercado por pessoas que o veem como um mal encarnado. Será que ele encontraria paz no seu leito de morte da mesma forma que Vitório encontrou? O cavaleiro deixa o Duque preso, dá um grito de guerra e ele entende que ele merece o que está por vir. Só o que ele conhece é morte e dor. Então, essa última batalha será pela sua mãe e pelos seus amigos. Ele não pode deixar que eles morram pelos seus erros, por se tornar um tirano. Ele vai vencer essa última batalha e ele nunca mais vai matar uma pessoa inocente. E daí pra frente eu deixaria a história igual. Só que quando ele fosse engolido pela névoa, ele entenderia que ele merece ir pro inferno. E é assim que eu reescreveria a lore do cavaleiro. Eternamente sendo obrigado a fazer uma coisa que ele não quer mais fazer. A entidade teve sucesso em corrompê-lo completamente. Mas isso poderia acontecer com qualquer um. Eu sei que eu não sou o melhor escritor, mas com essas novas motivações, o cavaleiro é um personagem digno da nossa torcida. Deixando até um gostinho de desapontamento por ele ter sido levado logo antes de finalmente conseguir a sua redenção. E se você quiser que eu refaça a lore de outro killer, apenas me diga qual. E se tem uma coisa que eu sempre achei interessante foi o fato do Blight ser tão desgostado como eu falo no vídeo que tá na sua tela. Agora, beba sua água como seus vegetais e nunca deixe de ser essa pessoa maravilhosa.